O time da Cidade Azul disputou mais uma partida pela Liga Nacional. Dessa vez a disputa foi contra o Pato, que é o atual campeão da competição. No primeiro tempo, Jean Gaúcho e Paquito marcaram logo no início do jogo. Aos oito minutos de bola rolando, o Tubarão já havia aberto 2 a 0 no placar. Dieguinho, Ronaldo e Gede foram os autores dos outros três gols do time. Faltando cinco minutos para acabar a partida, Joe fez um gol para a equipe paranaense. Com essa vitória fora de casa, o Tubarão mantém 100% de aproveitamento na competição, marcando 11 gols em apenas três jogos. Agora a equipe se prepara para enfrentar o Atlântico de Erechim no próximo sábado, a uma hora da tarde, em Tubarão.